É só aí galera, sumiu o X87 lá em Itu lá. Cê trintou na Líder, véi. Com a SD comandada e só que bater lá, rebocada lá atrás, véi. Por pouco, véi, não peguei a Cezona, a SD hoje, véi. É só aí, véi. Diferente da locomotiva ali, parece que tá bom aí. Passando por Dayatuba agora, licenciado até vira copos. O trem tá com 2.040 toneladas, tá? Porque ela recebeu mais uma senha evangelista, parece. Mas tá curtinho, tá com 200 e pouquinho metros aí, tá com 200... 1.265 metros, 2.085 toneladas. Mas é isso aí, cê trintou na Líder aqui, véi. Vamos nessa aí. Ô, mano, com 102.97 aí, câmbio... Positivo, Osmey. 2.0402.7, com perigo aí. Tá liberado aí pra você aí. Passando aqui, já confira do seu trem aí, câmbio. Boa, mano, boa.